Música Gente, olha só o que eu quero mostrar aqui pra vocês hoje. É um vídeo bem rapidinho. Tá? A minha... Uva japonesa. A minha mudinha. Eu plantei ela dia 15 de novembro. Olha como que ela tá linda. Eu vou passar ela pra um vaso maior. Vou fazer um vídeo pra vocês mostrando. O plantio dela. Num vaso maior. Deu duas mudinhas, olha só. Não vai... Deixa que eu não vou conseguir mostrar aqui pra vocês. Olha só. É duas mudinhas. Essa daqui eu vou ver se eu consigo tirar ela. Mas essa daqui é a que tá mais bonita. Olha só. E aqui o meu pé de pitanga, tá? Os dois eu plantei por semente. A pitanga eu não lembro se eu coloquei da tranela. Mas... Essa pitanga aqui tem bem a menos. Acho que foi comecinho de janeiro que eu plantei ela. Olha como que ela tá bonitinha também, ó. Por semente. Também vou plantar ela num vaso maior em breve. E... Linhas queridinhas. Tá? Olha só. Minhas rosas do deserto. Olha. Preciso remudá-las também. Essa daqui é a rosa do deserto simples. Vermelha. Essa daqui é a vermelha dobrada de borda lilás. E eu tenho... Essa outra maior aqui. Que é a pink. Ela é pink e dá cinco camadas. Aí eu preciso... Então... Olha só. Pintar elas num lugar... Maior. Olha só. Aqui... Eu tenho... Uma flor de cera. Que eu também preciso colocar no vaso. Ela já tá com raiz. Olha só. As raízes dela. Tá num potinho com um pouquinho de água e terra. Meu moranguinho. Outras mundinhas lá atrás que eu preciso plantar. Essa daqui. São várias mundinhas. De orquídeas que tem aqui que eu preciso plantar também. Essa daqui é bem legal também. Eu não vou saber o nome dela. Eu preciso lembrar o nome dela. Quando eu lembrar eu falo pra vocês. Mas ela é... Ela é muito boa. Ela faz chás. Pra quem tá com pedra no rim. Você faz o chá. E toma. Ela... Faz o canal da urina aumentar. E a pedra... E a pedra... Pra pedra poder sair. Quando você tá com pedra no rim. Tá? Bom. Era isso que eu queria mostrar aqui pra vocês hoje. Meu cantinho. Tá? Só. Rapidinho. Algumas mundinhas que eu tenho aqui pra ser... Transplantada em breve. Que são vídeos que eu falei pra vocês. Logo mais. Tá bom? Uma ótima noite. E fica com Deus. Dá seu like aí. Compartilha com os amigos. E se inscreve no canal. 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 Obrigado.